Bom dia, bom dia, ó, dia de dar uma volta, não sei se é naquela cidade que a gente tá indo, acho que é, mas, estávamos aqui, começando mais um dia, a gente vai dar uma caminhada, não sei quanto tempo, os camarada ali, ó, aquela ali é a cidade que eu tô, que é Cassinasco, e a gente tá pegando a estradinha aqui pra ir pra aquela cidade ali, acho que dá pra ver um, é, dá pra ver, que ali é Canelli. Ó, chegamos aqui no centro de Cassinasco, mano, aqui é super pequenininho, assim, tipo, as ruas, tá ligado? Na outra cidade que eu tava era um pouco maior, aí aqui tem, tipo, uns cafés e tabacaria também, farmácia, enfim, mas, gelateria também que tem de monte, mas esse aqui é o panorama do pico. Na outra cidade, na Aquitérmica, eu tava, era um pouco mais aberto, tipo, a parte do centro, né? Aqui é mais estreitinho, tipo, os prédios, assim, né? A gente tá procurando pra ver o que a gente faz aqui, o que a gente acha. Tipo, olha, dá pra pegar na câmera inteira, mas olha esse forte, tipo, de pedra, filho. É um pouco trevas, daquele filme de terror do século passado, mas tem muita coisa aqui, tipo, parece uns fortes, mesmo, umas fortalezas, tudo de pedra. Muito bala, velho. Muito diferente, mas não tem nem, não consigo nem comparar. Tipo, olha essa porta, velho. Cadê isso? Quero ver quem passa. Eu vim filmar um pouco mais de perto aqui, tipo, um forte, tem até uma carinha ali pra assustar a galera que chega. Muito pica. Mas aí, ó, mais um panorama pra vocês da cidadezinha. E o chão também é tudo pedra, velho. A gente só vê asfalto no, pelo menos aqui, a gente só vê o asfalto na serra. Tipo, nas estradinhas, vindo pra cá. Mas chegando na cidade, tudo pedra o chão. Aí, ó, mais um panorama aqui, que é tudo muito estreitinho, velho. Bem diferente essa parte da cidade aqui. A cidade que eu tô, ela é bem pequena. Aquela de 600 habitantes lá. E aqui é a cidade vizinha. A gente caminhou uma hora e... Quanto foi, Jardim? Uma hora e pouquinho, não foi? Aí, ó. E aí, chegamos nessa parte aqui da igreja. E tá tendo festa. Bem que eu vejo um cara engravatado, filho. No casamento. Mas, ó, um dos pontos turísticos aqui. A gente tá procurando uma parte, tem um castelo aqui também. Vocês já viemos no bandinho, hein? Parabéns aos noivos. Ei, festa, vai, caralho. É mó brisa, porque toda a região aqui, tipo... Aqui passa carro, pedestre. A galera tava casando ali embaixo, ó. Eu tava passando os carros no meio, ali no canto. Nessa parte vermelha. Ali, ó. No meio de tudo aqui. E toma limorra, filho. Tem até um estabelecimento aqui. Mas você vê, tipo, aqui, ó. Toda pedra, velho. Tá vendo o carro? Aí, fodeu. Esse cara é muito diferente, mano. Eu não consigo imaginar nada próximo disso aqui. Que eu já tenha visto. Enfim. Muito diferente tudo, velho. Aí, ó. Subimos. Sino da igreja agora. Esse aqui é o panorama da subida aqui pra... Pro castelo. Que a gente acha que é, pelo menos, né? Tomara que a gente esteja certo. Porque subi tudo só que pra nada. E aí, ó. Também só pra ter uma ideia, mano. Já subimos legal. A gente veio dali de baixo. Já dá pra ver um tecão da cidade. E seguimos subindo. E eu acho que é aqui que a gente segue. Vamos dar uma pesquisada aqui. Uma olhada certinho. Mas provavelmente é ali. Tem um pessoal indo também. Mas... Esse é o visuja que a gente tem. E, ó. Seguimos, moleque. Escadinha aqui. Tenebrosa. Tomara que não seja uma propriedade privada. Seguimos subindo. Acho que aqui é o acesso pro castelo. Não é naquele lugar que eu mostrei antes, não. Acho que dá pra ir pelos dois, né? Mas... Esse aqui é o visu... De agora. Opa. Com cara de coisa privada. Ao mesmo tempo que não. Não dá pra entender, né? Não sei se tem mais coisa aqui. Tem caminho pra lá ainda, velho. Pega aquela casa laranja e roxa. Que isso. E aí, ó. Cidade de Canele, né? Olha que alto que só a merda, filho. Deve ser massa de noite. Deve mesmo. Pô, mano. Chegamos aqui no castelo. Coisa linda. Fechado. Ah, vai abrir daqui a pouco? Não. Tá fechado temporariamente. E aceita a recalca. Aqui, ó. Parece ser bem bonito, mano. Parece ser bem, bem, bem bonito o castelo. Ah, o sol tá atrapalhando aqui. Acho que deu pra pegar. Tenho uma noção de como é que é. Subimos tudo isso aqui pra nada. Tamo junto. Mas é isso aí, mano. Faz... É. Fazer o quê? Agora é descer mesmo. Valeu. Se for. Queria conhecer aí dentro, mano. Bago me parecer... Muito bala, velho. Tipo assim, as coisas aqui são muito bem conservadas. E tipo... São os prédios da... Tipo... Residenciais. Essas paradas. Casas aqui também. Pô, esse castelo aqui deve ser sacanagem, né? Cuidado que os caras devem ter. Aí, ó. Procurando o caminho de volta. Achamos uma igreja. Vamos ver se dá pra entrar. Qual que é a dessa igreja. Tem uns barzinhos aqui também. Uns paradinhas. Isso aqui é de vinho, eu acho. Pelo que eu tinha visto a placa. Aqui acho que não dá pra ouvir a música ali, mas tá tocando uma musiquinha. Tem umas ruinhas aqui. A igreja. E a vista da cidade aqui, ó. Todo visor. E aqui acho que é outra igreja. Bom, só pode ser, né? Tem uma cruz lá em cima. E aí, mano, o bagulho também é mó brisa. Tipo, não entendo. Sempre tem uns cantos, assim. Tipo, tudo é muito protegido. E, tipo, do nada tem uma escada aqui fora. E uma porta ali. As janelas tudo com grade. Tipo, as portas tudo grossas, assim. Tipo, tudo grandona, lacrada, tá ligado? Bonito pra caramba. E tem lá o campo de futebol aqui embaixo. Aqui. E aí, estamos vindo sozinhos, fazendo uma caminhada. E deve ter logo um passeio que explica tudo. Estamos aqui sem saber de nada. Só apreciando e descobrindo. A gente não sabe se tá aberto. Entramos aqui que a porta tava encostada. Então, a gente não sabe nem se pode filmar. Tinha umas paradas ali. Umas placas. É só pra ter uma noção. Eu não sou frequentador de igreja. Não sei como é que são as do Brasil. Mas... Tá aí, ó. O registro. Olha o homem ali, ó. Mano, o bagulho mais bizarro aqui, velho. Tipo assim, olha o naipe, né? Das portas, das paradas. Tipo, é tudo forte, mano. É tudo, tipo, fortaleza. Isso aí... Bom, eu sou ignorantão, mas... Acho que é alguma coisa de... Influência da guerra, né? É... Mas... E outra parada também. Tipo, até os mais moderninhos, assim, mano. Todas as portas, elas estão fechadas. Tem pouquíssimas com janela aberta. Igual essas daí, tá ligado? Tipo assim, tá um sol da porra. E são poucas janelas abertas. É tudo lacrado, fechado. As portas, as janelas, tudo, tudo, tudo. Provavelmente dentro eles ficam com o ar-condicionado, né? Mas parece que fica tudo abandonado, sei lá. Nossa, então, numa pracinha aqui. Começou a festa junina já, ó. Tudo fechado, velho. Opa. Só restaurante funcionando agora. Mas o restante aqui é de comércio. Fecha que horas? Meio dia e meia. Volta três, né? Meio dia e fecha... Só funciona comida, velho. Mano, essa partezinha que a gente tá aqui, ó. Tá cheio de motorhome. Vários motorhomezinhos estacionados aqui. Tem caminhão pra caceta também. Quem sabe um dia, né? Um dia a gente chega lá. Certo? Ia ser o sonho, né, velho? Porra. Ainda mais aquele ali com a motinha ali na... Na... Na carretinha ali atrás dele. Pô, muito bala, velho. Aí, ó. Joguinho da galera, filho. Pega o campão. Não sei pra quem torcer, velho. Mas acho que é pro azul. Tamo voltando, família. Acabou de pegar uma serra, mano. Uma absurda. Tem uma caminhada ainda, velho. Estamos aqui. Solzão na cabeça, torando. São acho que umas cinco horas, quase. É outro país. Ó. O visual daqui de cima. Isso aqui, tudo aqui embaixo é uva, mano. Tudo isso aqui, ó. As casinhas da galera. Tamo na caminhada braba, solzão. Ainda que são cinco e meia. E aqui é a cidade que a gente tava. Deixa eu ver se consigo mostrar. Foi. A gente tava ali. Mas saímos o quê? Nove e meia? Nove e meia. Estamos na caminhada ainda. Falta uma cota. É muito bonito, né? Mano, esse vídeo não tem um final. Porque eu gravei ele na primeira semana que eu cheguei aqui. E aí eu acabei de ver os registros que eu tinha feito. Acho que foi o meu primeiro final de semana aqui. E aí eu tentei montar um vídeo e esse resultado. Certo? Tá um frio bem absurdo aqui, mano. Agora. Então não sei quando que vai ser o próximo vídeo. Que pra ter vontade de enfrentar esse frio também eu osso. Mas é isso. Deixa um like, se inscreve, dá aquela força. Certo? E até o próximo vídeo. Até nós.